Um acidente foi registrado no final da manhã de hoje na BR-369 sentido Ibiporã, Londrina e causou um grande congestionamento na rodovia. Uma moto bateu na traseira de um caminhão e o motociclista se feriu. A colisão traseira da moto foi contra este caminhão caçamba parado aqui no acostamento da BR-369 sentido Ibiporã, Londrina. Por isso, a movimentação bastante grande de soldados do Corpo de Bombeiros, médico do SAMU e também o caminhão ABTR. Podemos observar que neste momento o trânsito, que estava bastante complicado, já está fluindo porque os bombeiros fizeram uma manobra para que os carros pudessem passar. Foi uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta, a moto que ficou com a frente bastante danificada e a vítima com ferimentos graves. Por isso, a ambulância do SEAT já acionou a ambulância do médico para vir para cá. E o caminhão parado aqui no acostamento é onde aconteceu o impacto. Eu senti o impacto, na verdade não ouvi, eu estava puxando, o caminhão devia estar uns 40, 50 por hora. Eu senti a pancada, imaginei até que o caminhão tinha quebrado alguma coisa. Quando eu olhei no retrovisor, eu já vi o motoqueiro caído. Você estava na pista, sentido aqui Londrina? Isso, sentido Ibiporã, Londrina. Carregado bem devagar na subida ainda? Isso, carregado, estava devagar, devia estar uns 40, 50 por hora. E, pelo que eu percebi, o cara não freou, ele não teve nenhuma reação. Ou ele veio olhando o celular, alguma coisa, ou ele teve algum passamento mal. Ele bateu direto na traseira do caminhão. Tenente Tiago Justino, aqui no local do acidente grave, como é que está a situação agora do rapaz, Tenente? Então, Evandro, agora ele está tranquilo, assim, está com uma lesão grave na cabeça, que ele bateu a cabeça na traseira do caminhão, e mesmo ele estando em baixa velocidade, ele bateu contra uma superfície bem dura, bem rígida, e mesmo de capacete também, algumas testemunhas relataram que ele estava de capacete na hora, mas quando nós chegamos no local ele já estava sem capacete. Ele está consciente, está confuso, está bem agitado, mas ele está consciente, e o estado dele não demonstra nenhuma gravidade de piorar, né? E a gente espera realmente que não, né? Que ele melhore. Graças a Deus, né? Chegou a informação inicial até de vítima inconsciente com um trauma de crânio, uma lesão severa, o que não foi confirmado com a chegada da equipe médica do Sabon.